Salve amados e estimados vitroleiros. Tudo bem? Assim estimo. Aqui quem vos fala é o Habib e você está na vitrola do Habib. O podcast começou lá em 2017, nas ondas do Mixcloud e da Mutante Rádio, que chegou este ano aqui no YouTube para alegrar seu coração. Hoje estou passando para lhe informar que está saindo quentinho do forno nossa mais nova edição da mistura sonora, Mixtape Playlistiana, que Habib lança a cada dois meses. Neste mês, teremos mais sonidos e enlouquecer os ouvidos. Está esperando o que, opa? Senta esse playzinho no link que está aqui na descrição e faça a festa. Aquela festa que há em ti. Estimo que seja de vosso agradar. Você gostou da playlist? Então envie nosso querido vídeo como postal aos vossos amigos e sejas muito feliz. E já sabes, né? Se você gostou da playlist, pode curtir nosso vídeo, fazer bons e proficos comentários aqui embaixo, se inscrever e ativar este sinete para saber quando nossa tampa se abrirá novamente. E fica desligado aí, que já estou aqui na sua espera para abrirmos unidos, juntinhos, a minha, a sua, a nossa, vitrola do Habib. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho